Tudo bom, pessoal? Esse vídeo, o chão de orelha. E eu peço a vocês que, por favor, compartilhem o máximo possível, porque a gente já vem alertando há muito tempo sobre essa situação, a gente já vem falando muito sobre essas empresas de consultorias e essas pessoas que têm cinco dias de experiência e se intitulam mestres, doutores e experts em assuntos que eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo e eles recebem, eles se vendem, na verdade, por qualquer dinheiro para tentar criar uma situação. Então vamos lá, eu quero falar com vocês sobre isso e eu vou tentar ser o mais objetivo aqui possível e eu gostaria que você, se você está numa situação dessa, eu recomendo que você procure um advogado, tá? Vamos lá, a Cris recebeu, a Cris mandou para mim agora aqui, ela recebeu uma série de contatos e eu já tinha recebido outros também. Então eu recebia aqui, eu tinha recebido, mês passado, quatro e-mails de quatro pessoas diferentes falando sobre essa situação, certo? E na semana passada a Cris recebeu um e-mail de uma outra pessoa e ontem a Cris recebeu outros dois e-mails de outras duas pessoas. Então são sete pessoas no total, tá? Eu não vou citar o nome dessas pessoas, mas eu estou com todas as cartas aqui na minha mão, todas elas, certo? E eu vou pegar uma, vou pegar essa aqui, ó. Vou pegar essa daqui do meio. Então eu vou contar essa história aqui para vocês porque eu tenho certeza absoluta que algumas outras pessoas também devem ter algo semelhante. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, se vocês quiserem eu conto as próximas histórias, as outras histórias, tem outras seis aqui em cima da minha mesa para contar. Eu vou falar só essa daqui. O que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa aqui, ela entrou nos Estados Unidos, ela e a esposa, com visto de estudante. E isso foi em julho de 2017. E eles resolveram se mudar para um dos estados americanos aqui, tá? Não vou falar qual é o estado também para não dar muita informação. O marido é enfermeiro e ele fez uma aplicação com... para um BB2, N e W, com essa empresa de consultoria, assim como esses outros seis também. Mesma empresa, tá? Não é advocacia. É empresa de consultoria. Se intitula como advogado. Mas não é, tá? E aí o que aconteceu, ó? Ele protocolou o processo no dia 29 de julho de 2019. No dia 11 de junho de 2020, ele recebeu a RFE. No dia 3 de novembro de 2020, ele respondeu a RFE. Ou seja, de junho a novembro, ele respondeu a RFE. Naquela época ali, possivelmente deram... Tinha uns 90 dias de resposta, mais 60 dias de prorrogação, por causa de Covid. Então, bacana. Respondeu aqui, foi respondido isso daí. E no dia 3 de novembro de 2020. E no dia 27 de janeiro de 2021. Olha que bacana isso. No dia 27 de janeiro de 2021, esta pessoa teve a feliz notícia de que o I-140 dele tinha sido aprovado. Né? E ele ficou super feliz. Poxa, 27 de janeiro de 2021, ele teve aí o processo de green card dele aprovado. Ficou super feliz. Vida que segue. Ocorre que... No dia 20 de dezembro de 2022, essa pessoa recebeu uma notice dizendo que a USCIS estava pretendendo revogar o green card dele. Ou seja, um ano, mais de um ano, na verdade, depois de aprovado o green card dele, mais de um ano aprovado depois, tá? Foi aprovado no dia 27 de janeiro de 2021. No dia 20 de dezembro de 2022, eles receberam uma notice dizendo que o processo... Que a USCIS tinha indícios de algo estranho ali no processo. Que pode ser o quê? Pode ser a representação. Pode ser um documento. Pode ser uma informação. Pode ser que a consultoria esteja envolvida em muitas outras coisas que não sejam muito regulares. E aí, no dia 20 de dezembro de 2022, eles mandaram essa notice. E olha que curioso. Ontem, dia 30 de maio de 2023, foi publicada uma notice dizendo que eles tinham perdido o green card deles. Eu vou deixar a notice aqui. Eu vou entrar pelo número do processo aqui no site da USCIS. Obviamente, eu vou tentar tampar ali o número completo do processo, né? Mas eu vou colocar aqui pras pessoas verem como é que é uma revocation notice e comecem a se preocupar com algumas situações que eu já falei isso muitas vezes com vocês, né? Os mestres e doutores que abrem um YouTube, abrem um Instagram, começam a publicar um monte de coisa legal ali, começam a se intitular doutor em tudo mais aí, super conselheiro de Deus que entende absolutamente tudo de absolutamente tudo. Eu digo pra vocês, profissionais com 10, 15, 20, 30 anos de experiência, eu digo pra vocês, eu falei isso pra um cliente meu anteontro, tá? Até meus 10 anos de experiência, eu achava que eu sabia muito, muito mesmo, muito. depois dos meus 10 anos, eu comecei a dar uma baixada na bola porque eu percebia que quanto mais eu estudava, menos eu sabia. Antes. Eu estudava, 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 e eu falava, nossa senhora, eu achava que eu entendia sobre esse assunto, mas tem um monte de coisa aqui que eu não fazia a menor ideia de que funcionava desse jeito. E eu continuava estudando e parecia que nunca era o suficiente, porque parece coisa nova todo dia. Existem teses, teorias que você precisa conversar com pessoas que têm muito mais experiência que você. E essas pessoas que têm muito mais experiência do que você, se elas percebem que você tem um tiquinho assim, de arrogância ou prepotência, essas pessoas não te dão informação. Então, quanto mais a gente acha que a gente sabe, menos informação a gente vai ter. Essa é a realidade. E aí, eu comecei a... Eu voltei a dar aula, porque eu já dava aula, mesmo na época que eu estava no Brasil, eu dei aula um tempo na Unip. Mas eu voltei a dar aula. A convite de Oxford, a convite da PUC, eu voltei a dar aula. E eu sempre brinco que aluno é uma desgraça, porque o aluno sai de casa com um único propósito. Humilhar o professor. Ele estuda, ele estuda, ele estuda, e ele acha alguma coisa, e ele vai com aquilo para a aula, e te faz uma pergunta que ele sabe que não tem nada a ver com o assunto da aula, mas ele quer te fazer aquela pergunta só para te pegar. Então isso te obriga a estudar 100 vezes mais. Eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida como eu tenho estudado esse ano por causa disso. Porque aluno é uma desgraça. E ele quer te pegar. Então assim, eu fico realmente impressionado, primeiro, como as pessoas caem nessas histórias, que são histórias, de empresas de consultoria. Eles falam o que eles querem, publicam o que eles querem, contratam meia dúzia de pessoas que nem conhecem o trabalho deles, nem sabem o que é, mas contratam, pagam ali para fazer um merchan e tudo certo, e gastam dinheiro, porque o dinheiro não é deles mesmo. Eles não sabem quanto custa uma faculdade, eles não fizeram faculdade. Então ele não sabe quanto custa uma faculdade, ele não sabe quanto custa um mestrado, ele não sabe quanto custa um doutorado, ele não sabe quanto você tem que estudar para conseguir um diploma de verdade, ele não sabe quanto custa. isso, aquilo. Então para ele não importa, ele rasga dinheiro, porque ele nunca teve. Então ele rasga, porque ele não sabe lidar com aquilo. Ele não sabe a responsabilidade técnica atrelada por trás de qualquer profissional que precisa ter uma responsabilidade técnica. E aí, o que ele faz? Produto de prateleira. Copia, cola, copia, cola, copia e cola. Quando o departamento de justiça percebe isso, quando o departamento de migração, quando a justiça, seja no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, quando eles percebem isso, que é uma linha de produção, porque aí começa assim, é o auxiliar do não sei o quem, é o diretor de conversas com o cliente, que as letras começam R. Quando começa a dar muito nome para a equipe, é pintar o palhaço de colorido. E é isso que acontece. É exatamente isso aqui o que acontece. Marcou, começa. Agora começa a abrir investigação em todos os processos que foram protocolados por essa empresa. E aí vão investigar todos os processos. E se acharem um pelinho só no ovo ali, eles vão puxar esse pelinho e vão revogar tudo aquilo que foi feito por aquela empresa. E eu já vi isso acontecer há oito anos atrás, com um caso mais ou menos semelhante que aconteceu em Orlando. então fica aqui a dica para vocês. Vou deixar aqui, já vou pedir para o pessoal da edição deixar aqui o print desse processo específico. Tem mais seis aqui se vocês quiserem. Comentem aqui se vocês quiserem que eu conte os seis. Eu conto os seis. Não adianta pedir para eu falar o nome da empresa porque eu não vou falar aqui. Mas eu posso te assegurar que pelo menos duas dessas pessoas aqui elas já fizeram representação contra essa empresa direto para autoridades. Não, o bar eles já têm muita coisa disso aqui. Então, eu particularmente acho que é inócuo mas a própria Cris já instruiu essas duas pessoas a fazerem direto para o FBI porque isso aqui eu enxergo que isso aqui é um crime internacional. O que tem acontecido aqui a forma de pagamento a forma de recebimento a organização aquilo ali para mim é um crime internacional. Então, para mim está muito claro isso aqui e quem quiser comente aqui embaixo também sobre essa estrutura. Grande abraço a todos fiquem com Deus prestem atenção no que eu falei para vocês às vezes barato sai caro. Obrigado.